Olá, salve, salve! Estação Cultura desta quarta-feira está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto de circulação do espetáculo As Cinco Pontas de Uma Estrela Torta. Também vamos conversar com o compositor, arranjador e pesquisador da MPB, Arthur de Faria, sobre sua participação no ciclo Música e Política. E a música do Estação Cultura de hoje fica por conta da Paola Matos, que faz show hoje no Teatro Renascença. E vamos iniciar falando de teatro. As Cinco Pontas de Uma Estrela Torta é uma peça que promove o resgate da infância, Depois de cinco anos sendo mostrado na região do Vale dos Sinos, agora está ganhando os palcos de outros municípios gaúchos. Eu converso agora com a atriz Bruna Johan e com o dramaturgo e diretor Maurício Filber sobre o projeto de circulação do espetáculo. Sejam bem-vindos mais uma vez à Estação Cultura. Na realidade, ganhando agora mais uma vez os palcos do Estado, dessa vez indo mais longe. Sim, a gente tinha feito uma circulação anterior que pegava uns 200 km de diâmetro e essa agora vai com 700 km de diâmetro. Basicamente a gente vai de Erechim até Rio Grande, passando por oito cidades, mais para o interior do Rio Grande do Sul. E depois, talvez terminando aqui em Porto Alegre, fazendo uma apresentação aqui, mas o nosso principal é essa volta toda que a gente vai fazer. Bom, mas mais uma vez, saindo do Vale dos Sinos, saíram mais uma vez da região ali onde vocês começaram a desenvolver o projeto. Foi ponto de partida para vocês, né? Exatamente, né? A gente começou em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, os atores, eles são desse Vale dos Sinos, né? E a gente fez esse projeto, lançando esse projeto e é muito bom porque realmente, então a gente conseguiu esse primeiro FAQ e agora é segundo, né? Segunda circulação. Começando já, começaram por Sapiranga, né? Sim, a gente começou por Sapiranga, na verdade até é bom comentar o FAQ, o Juntos pela Cultura 2, que foi a segunda edição que ele teve, que premiou, se não me engano, 20 circulações. Então foi um grande edital, um baita projeto que possibilitou que pessoas de vários lugares do Rio Grande do Sul estarem circulando como a gente, né? Cada um por lugares diferentes. Mas a gente começou em Sapiranga agora, foi na quinta-feira passada. A gente conseguiu, é que a gente tá captando o público direto de ensino médio também, que a gente tem um foco ali no ensino médio por formação de plateia, pra que a gente possa ter uma continuidade de gente indo ao teatro depois, que é um grupo disso, o pessoal de ensino médio às vezes tem uma demanda maior de espetáculos. A gente trabalha muito em escolas com infantil, ali até sétimo, oitavo ano, a gente tem o ensino médio um pouco dependente de alguns espetáculos mais juvenis, adultos. E como a gente tem essa característica nesse espetáculo, fica bacana a gente buscar esse tipo de público. E lá em Sapiranga a gente conseguiu isso e tinha umas 400 pessoas lá. A gente tá fazendo essa captação em todos os lugares e tá dando muito certo por causa do apoio das secretarias de educação. A Secretaria de Cultura nos apoia com o espaço, a Secretaria de Educação nos ajuda a captar esse público. Então isso é muito bacana, essa conexão que a gente consegue com diversos poderes, né? O poder público com o pessoal da educação, da cultura. Então vai ser muito bacana a gente conseguir. E falando justamente nesse público, que é o público-alvo, esse público que tá iniciando e precisando, já se adaptando a um produto artístico com uma carga de dramaticidade mais forte, mais intensa. Ele também tem vários outros fora do teatro e das artes cênicas, outros produtos que chamam a atenção dele. Seja o audiovisual, seja a própria questão dos jogos eletrônicos. Então trazê-lo pro teatro e ter uma linguagem voltada pra ele é super importante. E também utilizar de outras ferramentas também é importante. Então também esses encontros, esses debates que também acontecem depois das sessões, também estão virando produtos utilizando essas plataformas também, né? Sim, a gente sempre tem um debate depois de cada apresentação, porque pra além do espetáculo em si, como ele tem uma carga dramática, uma carga filosófica, uma carga poética e simbolista, principalmente muito forte, e as referências dela passam por artes plásticas, pelo minimalismo, por existencialismo, por Nietzsche e Schopenhauer, enfim, a gente vai muito por esse caminho filosófico e simbólico e poético. Acaba sendo muito interessante o debate depois do espetáculo pra entender como ele foi compreendido por quem tá assistindo. Porque ele não tem um arco dramático, ele é muito mais uma construção poética, né? De... sem um tempo cronológico muito específico. Então ele tem muitas lacunas. A gente até comenta às vezes que as pessoas nem se preocupam muito com os personagens, porque o drama deles não é tão interessante, o personagem em si não é tão interessante quanto a relação que a pessoa faz com a própria vida dela a partir dos temas e das reflexões e dos pensamentos. E aí nisso a gente tá gravando esses debates, a gente tá entrevistando também em vídeo os diretores das cidades, o pessoal antes do espetáculo em cada cidade tem a abertura de um artista local, né? Que faz uma sketch teatral ou um showzinho, um pequeno pocket de música também, como vai ter aqui também. E aí a gente grava isso, a gente tá disponibilizando na internet essas entrevistas também. Toda semana a gente tá colocando uma. E aí no final a gente vai ter um grande documentário sobre o movimento cultural do Rio Grande do Sul a partir de entrevistas nessas cidades e a partir dos debates, a partir do que a gente tá conseguindo de material. Isso vai ser muito bacana porque pra além do espetáculo e dos debates que acontecem presencialmente, a gente vai ter isso na internet pra quem não esteve nos lugares poder também entender e participar desses momentos assim de reflexão, de pensar a sociedade, de pensar o seu próprio eu também. Isso é muito bacana. Justamente porque a peça ela tem isso, né? Ela tem até como processo como atriz do espetáculo. Então a gente passava por muitos debates nós, né? De ter um momento justamente só pra falar sobre filosofia, entender o que a gente tava trazendo em cena, né? Entender a atmosfera da criação da personagem. Então a gente acaba como atriz, ator do espetáculo, a gente acaba se identificando também, assim como é a expectativa do que o público se identifique com essa atmosfera poética que a gente acaba lidando assim, né? Bom, então também tem, além desses encontros que o pessoal pode saber, a programação completa pelo facebook.com.com.br as cinco pontas. assistindo em loco, também tem como capilarizar essa informação e essa discussão pelas redes sociais. Então tá aí o FAQ proporcionando bastante coisa pra gente pensar, ver e aumentar o nosso conhecimento. Obrigado pela presença de vocês, parabéns mais vocês pelo projeto, certo? Muito obrigado. Guardando vocês numa próxima oportunidade, certo? Certo. Até lá. Cor é o nome do segundo disco e também do show que a Paola Matos apresenta hoje à noite no Teatro Renascença. Daqui a pouco eu converso com ela, mas antes ela mostra um pouco desse trabalho. E hoje ela tá aqui acompanhada do pianista Diogo Matos. Então a gente escuta a música agora e daqui a pouco a gente conversa, por favor, com vocês. Eu me vesti de esperança E abracei o horizonte, tudo que o vento me trouxe, eu fiz questão de agarrar Sorri pra cada olhar Olhei pra cada sorriso Fiquei atenta aos avisos que a sorte soprou pra mim Botei o pé na estrada e medo algum me tocou A arte cura e transforma toda a dor A arte cura e transforma toda a dor vira voz Pequeno é o mundo lá fora Quando o amor é o que guia Eu bebo a chuva com calma Eu faço cinza poesia Eu vejo tudo aqui fora E quando preciso eu grito Sonhar é vida que vale É se moldar Do infinito Botei o pé na estrada e medo algum me tocou A arte cura e transforma toda a dor A arte cura e transforma toda a dor vira voz Pequeno é o que guia Pequeno é o mundo lá fora Sonhar é vida que vale Seja conosco Daqui a pouco a gente conversa sobre o show de hoje à noite No Teatro Renascença E amanhã a partir das sete da noite Acontece mais um encontro do ciclo de música e política Nesta quinta-feira o comando do debate Fica por conta do compositor, arranjador e pesquisador da MPB Arturo de Faria Que vai analisar o caráter político da obra Clara Crocodilo de Arrigo Barnabé E é com o músico Arturo de Faria com quem eu converso agora Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Arturo de Faria Bom, agora tem uma missão difícil, né? Tipo, tentar resumir Porque talvez até no dia seja pouco tempo para falar sobre esse disco Clara Crocodilo É, na verdade o Guto Leite quando ele me convidou para participar Ele disse, não, escolhe o disco, né? E eu não tive um segundo de hesitação Porque o Clara Crocodilo é o disco que me fez ser músico Eu ouvi o Clara Crocodilo, eu tinha 12 anos de idade E pensei, nossa senhora, eu preciso entender isso aqui, né? E depois, quando eu fui ficando mais velho Fui conhecendo mais músicos e tal, de vários lugares do Brasil E isso aconteceu com muita gente da minha geração Eu estou com 50 anos hoje Muita gente despertou para a música Gente mais jovem, inclusive No momento em que ouviu o Clara Crocodilo Porque o disco é de 1980, né? E o Arrigo conseguiu ali uma revolução de estética, de composição Que não tem nenhum paralelo na música popular no mundo, né? O universo que ele criou ali E que ele seguiu desenvolvendo nos outros trabalhos E segue ativo até hoje, né? Fazendo coisas Indo mais para a música erudita atualmente Do que exatamente para a música popular Ele tem se dedicado mais a ser intérprete, né? Ele fez um show só de lupicínio Agora ele está com um show só de Roberto Carlos Desconstruindo esses caras Que inclusive vem para o Clio esse show dele de Roberto Carlos Mas o Arrigo, o compositor Nesses anos 80 Em que ele entrou chutando a porta da música popular mesmo, né? Propondo procedimentos que eram coisas de música erudita Que eram... Pois é que até então não era nem música popular É, exatamente Ele pegou coisas que eram utilizadas na música erudita Dos anos 20, 30 Um tipo de linguagem daquilo E colocou na música popular Com baixo bateria Misturando com a linguagem de história em quadrinho E aquilo era uma coisa que Quem não entendia Quem ouvia aquilo pela primeira vez E não tinha estudado música E não tinha nenhuma relação Pensava Ah, o cara está imitando o Frank Zappa Ah, o cara não sei o que Mas na verdade não tem absolutamente nada a ver Assim O Arrigo criou um mundo que é dele Né? Uma estética que é dele E que muita gente colou ali, né? No sentido de procurar uma música de invenção De tentar achar uma síntese de coisas que fosse completamente diferente Tanto que Quando o Arrigo pintou O Arrigo pintou O Tom Jobim ficou louco com ele O Paulinho da Viola ficou louco com ele O Caetano ficou louco com ele A Elis ficou louca com ele Foi uma coisa dos caras da MPB Institucionalizado naquele momento Pensarem Olha, alguém deu um passo à frente E o Tom Jobim Que tinha uma formação de música erudita E tinha estudado aqueles procedimentos Que o Arrigo usa Que é um negócio que chama No Claro Crocodilo É um negócio que chama em música erudita De dodecafonismo Que é muito complicado de explicar Mas enfim Não tem tom Não tem um centro Todas as notas têm o mesmo valor É uma espécie de anarquia mega organizada musical E tal E era um negócio que foi desenvolvido nos anos 20 e 30 E o Tom Jobim tinha estudado isso quando estudou música Mas nunca tinha visto isso em música popular Então ele ficava louco com aquilo Dizendo Nossa E o Jobim virou o chato do Arrigo Todo mundo que ia na casa do Tom Jobim Ele mostrava o disco do Arrigo Ah, ouve isso aqui Ouve isso aqui A Elis se ofereceu para gravar músicas do Arrigo e tal O Caetano chamou ele O Paulinho da Viola virou parceiro No disco seguinte do Arrigo Então é um cara que naquele momento Ele explodiu o universo da canção brasileira Mas nunca conseguiu transcender em termos de popularidade Daí ele tentou no final dos anos 80, 90 Dialogar com o mercado Ter um trabalho mais pop Não deu certo Porque o grande barato dele era aqui Então ele ficou um período de ostracismo nos anos 90 E foi sendo redescoberto no século 21 Quando os filhos dos caras começaram a ouvir os discos dos pais E redescobriu Claro Cocodilo Ainda tem uma relação interessante dentro dessa Estamos falando da musicalidade Dessa questão toda estética Mas também as letras E essa estética das letras também Dialogavam com um outro mundo Diferente também do que se falava Do que se consumia Naquele momento em termos de música pop Tanto que quando estourou O Arrigo e o Itamar O Itamar Assunção também E tanto o Arrigo quanto o Itamar Tinham aquela coisa Que o Arrigo pegou Na verdade era uma ideia de história De anúncio luminoso De ter um cantor cantando O texto principal Meio cantando, meio falando E umas cantoras Piscando como se fossem Alúcios luminosos Refletindo algumas letras Repetindo É uma coisa que o Itamar Assunção usou E o Arrigo também usou Uns três ou quatro anos depois Apareceu a Blitz Com Você Não Soube Me Amar Que era esta mesma ideia De um cantor Contando uma história Com uma linguagem muito pop E as vocalistas piscando Só que uma linguagem Completamente pop Nada revolucionária musicalmente Eu tinha muito essa curiosidade De saber até que ponto Uma coisa tinha influenciado a outra E a Blitz foi o que lançou O rock brasileiro Aí um dia Eu fui entrevistar O Evandro Mesquita E perguntei pra ele Cara, esse negócio Foi inspirado no Arrigo e no Itamar Ele disse evidentemente sim Porque o Evandro Mesquita Era do Azubal Trostrombone Um grupo de teatro E por causa desse Desse mundo do teatro Ele conhecia essa cena paulista Porque isso tudo aconteceu em São Paulo E o Rio não tomou muito conhecimento Inclusive Esse disco inaugura A tão conhecida A tão aclamada Vanguarda paulista É A história das vanguardas paulistas Que na verdade O Itamar era do Paraná O Arrigo do Paraná A Cida Moreira também Tinha nascido em São Paulo Mas tinha morado no Paraná Eles todos em Londrina Conviveram na adolescência E foram pra São Paulo E aí em São Paulo Tinha o premeditando o Breck E daí a TT Espíndola Que veio do Mato Grosso Era uma turma de gente Que se encontrou ali em São Paulo Mas que poucos eram paulistas mesmo Era uma explosão De invenção Que aconteceu em São Paulo Naquele começo de anos 80 Que é parecido Com o que tem acontecido Em São Paulo nos últimos anos também Uma explosão de gente Vindo de tudo quanto é canto Fazendo uma música nova E que naquele momento Ele não repercutiu Para o resto do Brasil Porque São Paulo Ainda não tinha o poder de mídia Que foi ter depois As coisas aconteciam E repercutiam A partir do Rio de Janeiro Então essa repercussão Do Clara Cocodilo Ficou muito E dos primeiros discos Do Itamar E do premeditando o Breck Com o Rio Grande do Sul Sempre teve uma conexão forte Mas com muitos outros lugares Do Brasil não Desculpa Bom Derromper aqui Para que as pessoas Para que eu pare de falar Para que tu pare de falar Tu guarde um pouquinho Para que as pessoas Também possam ir lá E curtir esse encontro Na biblioteca pública Que tem sido Essa sequência Esse ciclo está bem interessante Ou então Cheguem cedo Que dessa vez O encontro vai ser Num espaço menor Que o primeiro encontro Foi no auditório Muito maior Então o ciclo De música e política Toda quinta-feira Às 19 horas Amanhã O Arthur de Faria Vai estar lá Falando sobre Clara Cocodilo Do Arrigo Barnabé No auditório Luiz Cosme Lá na Casa de Cultura Mário Quintana Lembrando A entrada é franca Então tem que chegar Tem que chegar cedo Achar teu lugarzinho E Só para dizer Que foi uma loucura A gente esperava Umas 40 pessoas Tinha 170 No primeiro Mas claro que era o Fischer E era o Transa Agora vocês vão ter que se contentar comigo Mas pelo menos tem o Arrigo Mas com certeza Vai ter um grande número de pessoas Para Descobrir Descobrir mais sobre essa obra E para quem não conhece Realmente descobrir Porque é uma obra Que precisa ser muito explorada Ainda tem muito espaço Para exploração Sobre essa obra Gênio Certo Arthur Obrigado pela presença Aceitar o nosso convite E até a próxima Certo? Bom a gente vai fazer Um pequeno intervalo E volta rapidinho Mas antes A gente tem Uma dica Uma dica não A gente tem Que falar para você Sobre os vencedores Do Prêmio Açorianos De Artes Plásticas E mais música Da Paola Matos Isso na volta do intervalo É rapidinho E a gente já está voltando Estação Cultura De volta Entregue ontem à noite O Prêmio Açorianos De Artes Plásticas A 12ª edição Do Prêmio Foi comemorada Na Pinacoteca Rubem Berta Do Centro Histórico De Porto Alegre O artista destaque Do Açorianos 2019 Foi Xadalu Com sua obra Fauna Guarani Ele também recebeu O Prêmio Iberê Camargo Na categoria Exposição Individual Marina Camargo Foi o destaque Com a mostra Antes e ainda agora O poder da multiplicação Que esteve No Instituto Goethe E apresentou as obras De 14 artistas contemporâneos Gaúchos e Alemães Recebeu o Açorianos De Exposição Coletiva A Associação Cultural Vila Flores Foi agraciada Com Açorianos De Instituição E o Centro De Documentação E Pesquisa Da Fundação Vera Chaves Marcelos Foi o destaque Na categoria Acervo Esse silêncio Que nos deixa surdos Invade mundos Muda de lugar Tento explicar Mas não entendo tudo O que preciso Pra te encontrar O pulso sente O medo que devora A boca seca Espero amanhecer Eu que sei bem Já é passada a hora Mas ir embora Não é merecer Me distraio Finjo Ter você Caí num sonho Porém Não me disseram Como interpretar Eu bem de perto Sinto Você me vê Tão certo Escuto Adeus Sem o aceno De quem vai voltar Me distraio Finjo Ter você Caí num sonho Porém Não me disseram Como interpretar Eu bem de perto Sinto Você me vê Tão certo Escuto Adeus Eu sei de cor Qual a cor Do universo Que nos fatelirá E esse sonho Que se diz amor É pincel Que tem mais nos pintar E boa E enfeitar É pincel Que tem mais nos pintar E boa E enfeitar É pincel Que tem mais nos pintar Que tem mais nos pintar Que tem mais nos pintar Paula Matos É gaúcha De Santa Maria E atualmente Está trabalhando Nos palcos Pelo Rio de Janeiro Hoje à noite No Teatro Renascença A Paula Apresenta o espetáculo Cor Que tem base No seu segundo Trabalho de estúdio Está aqui Em minhas mãos Disco Que está repercutindo Também muito bem Aqui para o Porto Alegre Também né Paula Seja bem vinda Aqui na Estação Cultura Obrigada Muito obrigada E como é que vai ser O show já à noite Hoje tu está mostrando Para nós aqui Com o piano Mas no show São outros parceiros Também né Isso Agora estou acompanhada Do meu irmão Diogo Matos E hoje à noite Vou estar acompanhada Do Christian Esperandir Que vai estar no piano Também Vai ser um show Em formato piano e voz E a gente vai apresentar O cor E vai ter algumas Participações especiais também Participação do Ricardo Borges E do Vinícius Brum O Christian Esperandir Que está no disco também né Sim foi quem gravou o disco Também colaborou nos arranjos E também está Super indicado No Sorianos né Bom e o disco também né Tem uma grande volta Com relação ao público Porque é um disco Desses que tem troca Com o público Antes mesmo dele sair né Que é um disco Que saiu de um De um apoio De uma plataforma dessas De financiamento coletivo né Isso isso mesmo Eu fiz a campanha O ano passado Até agora estou entregando Recompensas para todo mundo Inclusive quem for de Porto Alegre Pode pegar essa recompensa Hoje no teatro E aí Vale mostrar que está aqui O nome das pessoas Que colaboraram com o disco Todas as pessoas estão aqui Na No encarte E surgiu Foi financiado dessa forma né Com muita gente ajudando Muitos amigos Sou muito grata a todo mundo Bom e o segundo disco Saiu um tempo Depois do primeiro disco Que também está aqui Nas minhas mãos O primeiro disco Saiu em 2013 Tu acabou fazendo O teu segundo disco Só em 2018 né Sim E como é que foi A produção desse disco Já foi um trabalho diferente Tem Por exemplo assim Em termos musicais Músicas bem diferentes né Arranjos E também já te lança Como compositora também né Isso A gente muda muito Em cinco anos né Todo mundo Todos nós Como artistas E como pessoas Então o cor Vem muito diferente Do Brasileirice Tem muitas coisas semelhantes Mas novos elementos E também tem Eu como compositora E também como produtora Musical do disco Porque em todo o processo Da produção musical Eu participei Falei como queria as músicas E aí estive presente Em todo esse processo Que é tão íntimo assim Do artista né Para ele dizer O que ele quer passar Com cada música E participei Desse processo no cor Que foi uma coisa Que eu não tinha participado No Brasileirice Bom e amarra aí Teus gostos Em vários estilos musicais E tem É difícil traçar Uma linha Na linha desse disco É a tua voz né Que a gente pode dizer assim Pode ser Nem eu consigo traçar Assim uma linha Exata E também acho Que nem precisa né A gente não precisa Assim se rotular De cantora disso Ou cantora daquilo A gente vai cantando O que dá vontade O que a gente sente O que diz alguma coisa Para nós né E o cor é isso É uma mistura De muitos Muitos ritmos E a gente tentou Manter a sonoridade Justamente por isso Fizemos um álbum Não fomos lançando o single Porque eu acho legal Essa coisa de manter o conceito Fazer um álbum Fechado Completo Então o conceito do disco É realmente a sonoridade Porque em questão de estilo Ele é muito diverso Muitas cores Muitas matizes Podemos dizer Dentro desse teu conceito De cor Inclusive Na variante Com relação Às letras Aos discursos Tem desde o discurso Político Desse discurso Da conjuntura Até o discurso Mais lúdico Mais romântico Podemos assim dizer né É exatamente É exatamente o que eu estava falando Ele vai passeando Por muitos temas Muitos ritmos Muitos gêneros Dentro dele mesmo Não consigo Ficar Focada Numa coisa só E acho que a gente pode Ir variando E isso que eu trouxe no cor Diversos assuntos Diversos temas Músicas que me tocavam Não importasse Sobre o que ela falava Foi isso que eu trouxe no cor Isso aí Diversidade E tudo se pode se dizer Depende de como se diga E isso Está muito bem representado No cor Bom Amanhã então Amanhã não Hoje Hoje Oito e meia da noite No Teatro Renascença Centro Municipal de Cultura Ali na Érico Veríssimo Número 307 Hoje a noite Acompanhada pelo Cristian Esperandir Não pelo Diogo Que está aqui conosco Mas o Diogo Acompanha mais uma vez A Paola Matos Aqui para encerrar A Estação Cultura de hoje Lembrando que a gente volta Amanhã A partir das duas da tarde Com mais uma Estação Cultura Ao Vivo E a gente encerra Com um pouquinho mais de música Obrigado pela presença de vocês Muito obrigada Obrigada pelo convite Obrigada pela recepção Tão calorosa Estamos abertos aqui Sempre a visita de vocês Por favor Espero todo mundo Vamos no Renascença hoje Cara a cara Eu posso te dizer Eu luto e canto Mesmo é por querer Não para o mundo Eu não vou descer Eu conto certinho Pra quem quer entender Vista tua saia Tomara que caia Calça e sandália Meia rasgada Pano pra manga Flor estampada Ninguém escolhe Ninguém escolhe o que te faz feliz A moda é ser dona do próprio nariz A moda é ser dona do próprio nariz Não para o mundo Não para o mundo Eu não vou descer Eu conto certinho Pra quem quer entender Sinta na pele Goze alegria Por toda a vida Ou só por um dia Acha o segredo Do que te arrepina Ninguém escolhe o que te faz feliz Ser mulher é ser dona do próprio nariz Ser mulher é ser dona do próprio nariz